Salve, salve pessoal, muito bem-vindo ao Portugal na Lata, esse canal que é feito para você, para a sua família que está aí no Brasil se planejando, como eu sempre falo, esse canal é seu também, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Hugo Guerreiro, vivo em Portugal com a minha família há três anos, eu e a Patrô e as crianças, precisamente aqui na Vila de Gaia, norte de Portugal, um distrito do Porto, tá bom? Tá frio aqui em Portugal, tô aqui com o meu amigo Prácido, lá do Brasil também, de Pernambuco, muitos anos em São Paulo e hoje ele vive aqui em Portugal também com a família dele. E no vídeo de hoje nós vamos bater um papo legal para vocês que estão aí, vamos falar o que tá dizendo no título hoje, como que é o primeiro ano de vocês aqui em Portugal, como vai ser o primeiro ano de vocês? Acho que é o ano mais importante para vocês que vão chegar em Portugal, como vai ser a vivência, a experiência de conhecer uma cultura diferente, uma cultura nova, adaptação, os filhos na escola. E também vocês têm que conhecer tudo o que acontece aqui no trabalho, como vai ser o português, o português de Portugal, essa adaptação toda. Então nós vamos falar sobre isso hoje aqui, eu vou bater um papo com o meu amigo aqui e eu com ele junto, nós vamos aqui tentar mostrar para vocês, talvez algumas coisas que vocês devem se preocupar quando vier para cá, no início, a respeito disso, do primeiro ano em Portugal, as dificuldades e também com leveza, porque se você vir pensando só nas dificuldades, você não consegue viver nem bem no país, aí no Brasil. Então no Brasil nós passamos por tantas coisas, né? Então que vocês venham com leveza, vamos destrinchar aqui, bater um papo legal aqui e uma resenha bacana com o meu amigo aqui, e vamos ver se a gente consegue passar uma coisa legal para vocês do primeiro ano, como vocês devem se preparar para viver aqui também, tá bom? Então acompanha a gente aí, se gostar, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, eu acredito que a gente vai poder ajudar vocês com os nossos vídeos, temos aí 60 vídeos aí embaixo no canal que vocês podem acompanhar, desde a nossa saída do Brasil e tudo mais, tá bom? Então espero que vocês gostem e se gostar, como eu sempre peço, deixa o like, estamos juntos, tá bom? Fica à vontade. Então é isso aí, pessoal, estou aqui com o Plácio, a gente estava aqui, vou virar aqui para mostrar para vocês aqui essa lagoa, vem cá, Plácio, comigo aqui, uma lagoa que tem aqui, nessa quinta, e a gente estava aqui conversando sobre essa questão, começando que hoje está muito frio, hoje é um dia mais frio que eu acho esse ano, né, Plácio? Está uns 3 graus. Uns 3 graus, assim, e não é só frio, porque às vezes a pessoa fala, mas 3 graus faz no Brasil também, mas é a umidade, né? Se você vier para a região norte, Lisboa é diferente, o Algarve também é diferente, mas a região norte ela é muito fria, tá? O sol mais engana, o sol engana. Ela é muito úmida, e vamos lá para o papo que é interessante aqui, vamos andar aqui, nós vamos bater no papo aqui. O Plácio, então fala assim, o que você acha, assim, você estava lá no Brasil se planejando para vir para cá, claro, grandes sonhos, grandes objetivos, e deu um frio na barriga quando você falou, agora chegou a hora, conta aí para nós aí. Ah, sim, né, a gente planeja tudo, mas quando chegou o dia... Na hora de embarcar, deu um frio na barriga? Na hora de embarcar, sim, né? Vamos dar, né, o friozinho. Tem toda aquela questão de dar entrada, aquele mito que é passar pelo Cef. As dificuldades de passar, deportação, mas passou tranquilo. Passou tranquilo, eu vim com a família, meus dois filhos, um casal, minha esposa, e a princípio, é uma maravilha, não sei, está turistando. Turistando, né? Isso é importante a gente falar. A gente fica desnubrado, evitar gastar dinheiro. Você não veio turistar, né? Você veio trabalhar. E o primeiro ano a adaptação é difícil em relação à cultura. É muito diferente, né, Prássio? É bem diferente, bem diferente no Brasil. Eu sou do Nordeste, morei 28 anos em São Paulo. Para mim não foi tão difícil porque... Já foi imigrante no Brasil, exatamente. No Brasil, mesmo você saindo do Nordeste e indo para São Paulo, existe também um pouco de receio do pessoal, né? Como se fala, é uma outra região do Brasil. Embora seja o Brasil, mas também tem discriminação em relação a certas áreas dessa região. E aqui em Portugal não é diferente. É para você ganhar confiança. Tem muita resistência no início. Tem muita resistência, até porque muitos que já passaram por aqui fizeram muita coisa errada, né? Coisa errada, então fica aquele receio. Mas não é difícil, né? O complicado é o primeiro ano que... Adaptação. Adaptação ao frio. O frio, hoje, né? Você está vendo que está frio. Bem diferente em relação a São Paulo. Você indicaria a pessoa chegar na primavera ou no verão, Flácio? Você acharia melhor? É melhor vir no verão, né? Se adaptar. Para poder conhecer. Porque se chegar o inverno a pessoa vai saber, né? A nível de trabalho na restauração. Eu acho que... Trabalho tem. Emprego não. Trabalho. Trabalho. É o que eu sempre falo. Mas não é difícil. Em relação à cultura, por mais que seja português, às vezes você não entende o que eles pedem. Pois é. Mesmo falando português é complicado. É muito difícil no começo. A gente entender... Existem portugueses de umas regiões aqui que falam mais... Para nós soa difícil, né? Para nós soa difícil, entendeu? Soa difícil. Mas não é... Você tem que estar focado no que você... Você veio para cá, tem que entrar na cultura, né? Querer entender a cultura. É o que eu falo. Não querer ficar só achando que... Pegar o... Sair, final de semana, gastando... Guarda o dinheiro, primeiro financeiramente. Guarda, prepara. Tudo é planejamento. Tanto aqui como no Brasil. Tem que preparar. Tem que pensar bem. É um investimento grande para vir para cá, né? Então, às vezes, eu vejo que tem pessoas que fazem um investimento. Chega aqui, não é o que elas imaginaram. Mas tem que ficar aqui para tirar esse investimento que fez. O prejuízo pode ser grande, né? Então, não é legal você fazer o que não gosta. Fazer porque você está sendo obrigado, entendeu? O Plácido, e a questão do português de Portugal, você acha? É difícil no começo para a gente entender. Até hoje eu tenho dificuldade ainda no trabalho, às vezes, entender meus colegas do trabalho. Até hoje, três anos aqui. Sim. Mas você acha que a gente deve levar, assim... Tipo, na esportiva, às vezes vão rir, vão brincar, vão rir. A gente tem que rir junto também das coisas que são diferentes. O que você acha disso? Para ficar mais leve a vida aqui. Até a forma de falar, eles vão dar muitas paragens. Você fala ponto, então eles... É, ponto do ônibus no Brasil, aqui é paragem, né? Mas para mim não foi difícil, porque eu vindo do Nordeste para São Paulo, já existia isso. Você falava arrastado, como a gente fala, né? Lá no Nordeste. Então, você já se adaptou. E São Paulo já tinha essa discriminação. São Paulo teve que se adaptar. Tive que se adaptar. Então, aqui não é diferente. Você está falando do Brasil e o português de Portugal. Então, muitos, eles vão estar até brincando com você. Então, você tem que levar na brincadeira, levar na esportiva, que acaba ficando bom, ficando leve, né? Eu, praticamente, eu sou um cara calmo, tranquilo. Eu levo tudo na esportiva. Eu estou sempre dando risada. Às vezes, eles falam uma coisa e você não entende. Você vai lá, dá risada também. Pede desculpa que não entendeu. Muitas vezes, você nem fala nada, nem pergunta de novo, né? Para não te chatear a tua situação. E, às vezes, nós não temos noção do que, realmente, que eles falaram. E você está naquela de você estar se adaptando. Porque o primeiro ano é assim. Primeiro ano é difícil você entender. Depois, já não. Você já entra numa discussão e está tudo certo. Até as próprias músicas que você escuta dele aqui, a gente não, como eles falam, não percebemos o que eles estão cantando. Mas, depois, com um ano, dois anos, você começa a entender. O ouvido fica treinado para isso. Fica treinado, sim, sim. O Plácio, a questão das músicas aqui, você também, eu falo para eles, que a gente escuta muita música brasileira também. Brasileira, sim. Nas rádios e tudo mais, né? Para falar a verdade, tem um trabalho com muitos portugueses que sabem mais músicas do Brasil do que nós. Do que nós, né? Exatamente. Então, não é difícil. Então, eles têm, por mais que tenham essa dificuldade no início, a adaptação, a cultura. Alguns portugueses, eles vivem a cultura do Brasil, porque é das novelas, né? Eles gostam demais, né? Então, não é tão difícil a aceitação, entendeu? O Plácio, e vamos lá falar um pouquinho também para eles, assim, o plano financeiro, porque às vezes a pessoa sai lá do Brasil, que nem nós saímos também, e a gente imagina um monte de coisa quando vai chegar em Portugal. Imagina que aqui vai chegar tudo, primeiro mundo, aquelas coisas, e na verdade não é tão assim, né? Não, não. Não é tão desse jeito. Então, assim, a pessoa não pode se iludir também. Sim. Tem que vir com o pé no chão, né, Plácio? É a Europa, mas a Europa e Portugal, esse dia mesmo eu estava assistindo uma reportagem aqui de Portugal, que eles querem enradicar a pobreza. Também tem pobreza aqui em Portugal. Também tem, né? Então, tem furtos, né? Furtos não igual o Brasil. Roubos. Às vezes fala que é um país seguro, mas tem algumas coisas que acontecem aqui. Algumas coisas. Não é aquela... Não tem que você vir... Uma outra coisa também, as pessoas chegam aqui e já querem comprar carro. Pronto, boa. Então, depende de onde você for morar, você, às vezes, não precisa. Não precisa do carro, transporte público. Eu mesmo estou aqui há dois anos, vivo de transporte público, porque você tem metro para tudo que é local, entendeu? Agora, algumas regiões que nós... Quem trabalha na indústria, aqui existem regiões industriais, então é um pouco afastado. Então, para onde você vai, né? Depende muito de você ver onde... A localização, como eu devo falar, o transporte. Tem muitos locais que não bate o horário e nem tem ônibus, né? Que eles falam autocarro aqui. Então, é muito bom para você... Dependendo do que você trabalha, para que região você vai e para que local. Porque a locomoção aqui não é difícil, mas os horários, às vezes, não batem com horário de trabalho, então dificulta mais, viu? O primeiro ano é adaptação, conhecer a logística. É, adaptação, conhecer o local, né? Não é pensar em dinheiro no primeiro ano, nada disso, né, Plácio? Porque, na verdade, nem se consegue. O primeiro ano é chegar, arrumar o que tem, arrumar um contrato de trabalho para se legalizar o mais rápido possível, né? Sim, e a gente calhou de vir na pandemia, eu cheguei aqui em 2019. Quando chegamos, aí já pintou logo essa pandemia aí do convite e já dificultou muito. Tanto que eu ainda não estou com a documentação, né? Ela está em processo, né? Está em processo. Logo, logo agora, né? Ela tem que planejar e ter paciência. A paciência, isso é importante. Porque a pessoa chega e fala, pô, os órgãos públicos demoram demais, Hugo. Em Portugal, como o Plácio mesmo já falou, demora, né, Plácio? Sim, demora, demora. O que você fala hoje, agora que você já está com dois anos mais aqui, dois anos? O que você fala? Tem que ter paciência? Tem que saber que isso vai demorar? Tem que ter paciência e dependendo de que órgão público você vai, uns funcionam rápido, para alguns tem sorte, dependendo da região que você está, como o número do utente, se você está em uma região como o Porto, já dificulta um pouco, por ter muita demanda. Muitas pessoas indo lá procurando, então demora mais para chegar o número. E eu conheci pessoas que em regiões afastadas, tipo, industriais, que estão, é como se fosse o interior aqui, né? E eles pegam rápido, então depende muito da região que você está, entendeu? E tem que ter paciência. Vamos dar uma caminhada aqui. Tem que ter paciência. Paciência. Ô, Plácio, me fala um pouquinho, você conheceu uma região aqui que chama Santo Tirso. Santo Tirso. Você foi trabalhar nessa região, já teve inscrito, perguntou, Hugo, me fala de Santo Tirso. Tem arrendamento barato em Santo Tirso? Vamos aproveitar um pouquinho já, esse gancho aqui. O que você acha de Santo Tirso? Ó, arrendamento aqui, eu, antes de eu estar onde eu estou hoje, eu estava procurando. E em Santo Tirso, também, dependendo do local, não é tão barato quanto... Nunca é barato, não é plácio. Nunca é barato. O arrendamento aqui é pesado. É, nunca é barato. É, era um T3, 550 euros. Um T3, em relação aqui em Gaia, deve estar uns 800, 900. Muito mais caro, é. Ô, Plácio, porque assim, Santo Tirso, por que que é mais barato? E na minha concepção, por que que eu acho que é mais barato, pessoal? Porque é mais distante de tudo. É afastado de tudo. É afastado de tudo. E pra quem não gosta de muita... Interior, né? Interior, entendeu? Parado. É, as regiões, essas regiões afastadas. Não tem shopping naquela região, tem? Santo Tirso tem, mas são pequenos, né? São, é como se fosse aqueles... É, como eu devia... Galeria. Uma galeria. Em São Paulo, como se fosse uma galeria. Pra eles, aqui é shopping. Mas não tem, é afastado. E é mais frio. E aí, no caso, tem que ter um carrinho, né? Pra se locomover, pra vir pra o porto, você acha? O que que você acha? Não dá pra fazer isso tudo de transporte público? Tem transporte, só que é aquele local que você tem horário de ônibus. Se perdeu aquele horário, só vai passar daqui a uma hora e meia, duas horas. Então, a pessoa depende disso. Então, o fato de você ter carro já ajuda bastante, né? Mas é uma região boa, entendeu? É, como eu falo, tem muita vegetação, é mais frio que o frequente de... Aqui onde nós estamos, né? Porto, entendeu? Por exemplo, onde eu trabalho hoje, quando eu saio aqui de Gaia, tá 6, 7 graus. Quando eu chego lá, que é Valongo, tem camada de gelo nos carros, entendeu? É frio. É muito frio. É muito frio. Então, e também as residências, né? Se elas são adaptadas para o frio, porque eu tenho muitas residências aqui no... E aqui a gente sofre muito com umidade. E aquela casa que você foi ver, ele foi ver uma casa que indicaram para ele que era 150 euros. 150 euros. Conta um pouquinho, Flávio. Um T2. Foi até o primeiro emprego que eu cheguei aqui, né? E o meu patrão gostou do meu currículo. E já queria que eu ficasse lá morando do lado da empresa. Que era dona do mesmo armazém da fábrica. E ela não queria arrendar isso e a casa. Mas, para mim, ele ia arrendar. Só que quando eu cheguei na casa, era muito úmida. Muito úmida. E era muito antiga também. E antiga, antiga. Era fechada há muitos anos, tinha que ter uma reforma, né? Era um... Como eu dizia, era um sítio. Era um sítio. Era um sítio. Era como se fosse isso aqui, ó. Era um mato e tudo. Era grande, entendeu? Era uma casa sozinha. Não tinha ninguém do lado, né? 150 euros. E ficava na beira da estrada, né? Pois é. Da rodovia, né? Da rodovia, entendeu? Era uma casa boa, assim, em nível de tamanho. Mas, em nível de morar... Condições. Condições de morar, não daria... Eu acredito que eu ia passar muito sufoco no frio lá. Ô, Plássico, hoje, para quem vai chegar hoje, qual você acha que é o arrendamento para quem vai chegar no primeiro ano? Um valor de arrendamento, na verdade, na lata mesmo em Portugal, assim, que você acha, pô, pessoa pachacinha estaria bom. Quanto você acha? Ó, eu acredito que para você viver razoável, não esnobar... Porque é o primeiro ano. Vamos falar para o primeiro ano. Depois você pode ser. Os 400 euros. 400 euros. É o que eu penso também. Mas eu, assim, procurando pelas... É que essas empresas que trabalham aqui, que é... Canais, é... Internet, né? No site, né? No site de busca de casa, de arrendamento. Imóvel, né? Imóvel, tudo. E lá não encontra por menos de 550 euros. E T1, né? T0, dependendo da região. Quando é os lugares mais movimentados, perto de tudo, que a gente fala, aquele lugar top, perto de tudo, é um T1, é 550 euros. Se vir em casal, é praticamente um salário de um... Vamos morar num quarto. Um salário de um do casal é para pagar o arrendamento. Por isso que, ô Plácio, na sua experiência, nesse primeiro ano, os dois têm que trabalhar, né? Sempre. Os dois têm que trabalhar. Nunca ficar sem. Sua esposa trabalha também? Chegou, já foi trabalhar logo, né? No primeiro mês, ela ficou sem trabalhar. Ficou cuidando da documentação dos filhos, né? Para a escola. Foi que nem a gente, então. Para a escola. Mas isso foi opcional, porque emprego tinha para ela. Ô Plácio, e fala assim, você acha que para quem vinha é importante os dois estar focados? Estudar? Como que... O que você... Hoje, depois desse tempo que você está aqui, o que você fala para eles? O que você faria diferente? O que você estudava, planejava? Fala para... Você tem alguma coisa que você mudaria? Eu vinha com mais dinheiro. A parte financeira. Porque aí te dá mais um suporte para você estar procurando. Porque eu trabalho na área da construção civil. Também posso trabalhar na área da restauração, né? Eu optei em trabalhar na área da construção civil. Então, quando eu cheguei aqui, precisava ter o número da Segurança Social. E sem esse número, muitos não dão trabalho, entendeu? Hoje eu não sei como está funcionando, se é mais rápido. Mas os dois têm que estar focados no que quer, no objetivo. Não adianta um vir e o outro não estar querendo, porque vai ter dor de cabeça. Eu tenho que estar focado os dois. Porque tem hora que você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Você chegou a pensar? Você chegou a pensar assim? Você foi embora? Pensou? Não. Embora, embora não. Mas eu ficava pensando... Será que eu fiz a coisa certa? Poderia ter planejado mais ou poderia ter tentado mais no Brasil. Ter... Focado lá. Tentado lá, alguma coisa. Antes de vir para cá. Tentado mais. A princípio, eu vim mais aqui pela... Porque eu tenho os filhos, né? Eu ouvia falar muito da educação do país. Mas pelos filhos. Porque eu acredito que quando você está sem filhos, fica bem mais fácil para você se conviver para qualquer local. Quando você vem com os filhos, então você tem que pensar muito na adaptação da escola. Uma preocupação é maior, né? Tem que ter muita responsabilidade. A adaptação é muita, entendeu? Ô, Plácio, e assim, mas assim, tal. Você veio, hoje você está aqui. O que eu queria falar assim, para quem está lá agora, que nem você falou, é pensar melhor, tentar modificar alguma coisa aí no Brasil antes de vir, de repente. Então, acho que estudar é a melhor coisa. Estudar. Sim, estudar. Por na balança. Por na balança. Por que você não está gostando do país? Porque também vai ter coisas que você não vai gostar em Portugal. Porque aqui é diferente. Eu mesmo sou da região Nordeste. Fui para São Paulo, viveu 28 anos, mas aqui, no verão, a gente não consegue entrar na água. As praias são frias. Se a pessoa vem pensando, ah, eu vou lá, o mar é tudo bonito, mas é frio também. É frio. Tem regiões bonitas, como no Brasil, tudo. Mas o diferencial é que você pode ir numa praia, tomar banho, água quente, e aqui você não... As pessoas aqui da região conseguem entrar. Nós, eu mesmo, não consegui, entendeu? Então, aquela... Se você está focado no que quer, então você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você tem no Brasil. É isso que eu falo. Por na balança. Você acha que, vamos supor, o fator de não poder entrar no mar é um fator que a pessoa, tipo, não vou viver em Portugal porque não posso entrar no mar? Não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Isso é só uma observação, então? É uma observação, porque eu sou mais um... Eu gosto muito de churrasco, cerveja. Isso, exatamente. É bom você falar isso. Aquela coisa, o calor humano. Aqui você não tem. Acho que até pelo fato de ser um país frio, você não vê muitas pessoas na rua, entendeu? Então, nem sempre... Por mais que nós trabalhamos em São Paulo, trabalha, vive em São Paulo, sabe que é trabalho também. Trabalho 24 horas, São Paulo não para, você trabalha. Mas tem aquela coisa de um final de semana, você ir pro churrasco com a família, sempre tem. Lá você tem sua família, lá você está em casa, tem sua mãe, seu pai. E não tem isso. Aqui você não tem ninguém. Não tem esse escape de... Pelo menos dá uma... Como se fosse uma respiração. Uma distraída. Uma relaxada. E isso é um fator muito importante pra quem está no Brasil, pra vir pra cá, pessoal. Porque às vezes você fala, pô, mas o Clácio está falando em um churrasco, você vai deixar de lado isso. Mas a relação humana é uma coisa muito valiosa. E no começo tem que se preparar, porque não vai ter isso. E nesse primeiro ano, se você não se adaptar nesse primeiro ano, você volta pro Brasil, né, Clácio? Volta pro Brasil. Volta com saudade. E se não se adaptar, você pode até estar querendo voltar. e se financeiramente você não conseguir recuperar o que você gastou, você não vai querer voltar. Pois é. Então você ficar preso... Não vai querer e muitas pessoas também não conseguem voltar. Financeiramente, comprar uma passagem. Aí a pessoa vai ficando. E aí eu acho que entra aquela... A pessoa reclama muito, fala mal de Portugal por isso. Pois é. Entendeu? Então a pessoa tem que estar muito planejada. Eu não vou... Eu vou dizer pelo assim, eu gosto de estar aqui. Queria estar aqui? Não. Eu gostaria que eu estivesse no meu país, com minha família. Se o país estivesse ok, funcionando... Uma boa educação. Uma boa educação. Uma boa educação, nós estaríamos no Brasil. A questão de violência, a gente sabe que existe. Nós moramos em uma região lá em São Paulo que era violento, mas infelizmente nós não se adaptamos a isso. Acostuma, né? Acostuma. Tem todo aquele jeitinho brasileiro que a gente dá. Mas o fato de você mudar de um país, vir para cá, em relação à segurança, ótimo, à educação. Eu tinha muito receio com meus filhos, se adaptaram bem, entendeu? Não tem comparação. Aqui, no Brasil você trabalha e tem que se preocupar com isso. Aqui você vai estar trabalhando e não precisa se preocupar. Não tem que se preocupar com isso, com a violência, com a falta de educação na escola, que é ruim. Vai ter acontecido naturalmente. Com a saúde, essas coisas você vai ter. O que você tem que preocupar mesmo é se adaptar e estar bem aqui, entrar na cultura, né? Sim, sim. Entrar mesmo na cultura de... Não dá que nem a piscina que você falou, a praia. No Brasil, você vai entrar numa piscina gelada, no Brasil está gelado, você põe o pezinho. Aqui a cultura é igual. Ou você se joga de vez a cultura, meu, ou então não dá. Você não vai conseguir. Você vai molhar o pé, vai estar fria. Quem é muito família, eu sou, eu gostava muito de... Com os amigos, tomar churrasco. Não o churrasco em si, aquela coisa de bater papo, jogar a conversa fora, entendeu? Então aqui eu... Sinto falta. Sinto falta disso, entendeu? Mas no verão dá para a gente se juntar? Ah, dá para a gente fazer. É gostoso no verão. A gente até começou a sair, né? Agora que a pandemia atrapalhou muito também, né, Plácio? Eu não sei como está no Brasil. A pandemia atrapalhou muito, não se pode aglomerar, não se pode sair, fazer festa, já não dá. Mas antes da pandemia a gente fazia muita festa. Um churrasco, saía junto, ia para as baladinhas, ia dar uma volta à noite com as patroas. Então assim, dá, mas só que... É, também é aquela coisa, você não pode querer em um ano, dois anos, o que você conquistou no Brasil em 30 anos. Sim, em 30 anos, né? Isso é importante para você saber. Querer recuperar tudo de uma vez. Então tem que ter paciência e planejamento. Então beleza, pessoal. Foi aqui uma passadinha, mais a experiência do primeiro ano do Plácio, uma visão para vocês que estão se preparando, né? Mas assim, são muitas dicas legais para você que está aí no Brasil se preparando, porque no começo nunca vai ser fácil. Nunca vai ser, né, Plácio? Não, não. Nunca vai ser fácil. A adaptação nunca é fácil. A mudança de local, até no Brasil mesmo, quando você muda de uma região para outra, não é fácil. Então é focar, estudar bastante, né, Plácio? A dica que você dá seria essa, estudar, planejar financeiramente. E para que você pense bem trabalhar. Se você vem trabalhar na construção civil, é trabalho. Na restauração, é trabalho. Então não tem serviço mole aqui, não. E para ficar mais leve a vida, Plácio, nesse primeiro ano, o que é a dica que você dá para ficar mais leve? Seria mesmo adaptação, se enturmar? No primeiro ano, a gente às vezes no primeiro ano a gente acha que é difícil. E no segundo ano nós achamos que mudou, eles mudaram. Não é eles que mudaram, fomos nós que... A nossa adaptação que está ocorrendo bem, né? A gente está aceitando bem essa adaptação. Exatamente. Não é que eles mudaram, a cultura é a mesma e eles não mudaram, você começou a entender melhor. Exato, é isso que eu falo. Então você, é aquela coisa, você vai ficar mais aliviado depois de dois anos. Vai se sentir mais em casa, mais em casa, depois de dois anos. Vai vendo que as coisas estão dando certo, estão se dormindo. E vai ter mais segurança também, porque o que você, dependendo da função que você trabalha no Brasil, aqui é diferente. Até ferramentas que você vai pedir, é outro nome. Então você vai se adaptar a isso. Aos nomes das coisas. Beleza, Alemão. Obrigadão, meu amigo aqui. Amizade de 30 anos. Veio para Portugal atrás do amigo dele aqui. Falei, eu quero ir para Portugal. E ele está aqui hoje, graças a Deus. E ele não acreditava que eu vinha. Eu não acreditava, tá? Ele falava que ia vir para Portugal, eu não acreditava. Quando ele falou, comprei a passagem, estou indo. Eu falei, você é maluco, cara. Mas ele vive aqui, eu torço muito, torço muito. Falo para ele ter paciência, para ele ter paciência que as coisas vão se ajeitar, vão dar certo. Agora, se Deus quiser, esse ano, ele pega a documentação, que é uma coisa que todos vocês um dia vão pegar também. Vão passar pelo que nós passamos. Pelo primeiro ano, que é difícil. Segundo, as coisas vão se encaixando. Mas depois, um dia eu vou estar com ele aqui de novo. Nós vamos fazer um vídeo novo que ele vai estar com o documento dele. Vai conseguir trabalhar em uma área que ele gosta melhor. E a vida vai fluindo. Por isso que eu falo, pessoal, paciência, foco e fé, né, Plata? Sim. Também precisa muito disso. E planejamento. E planejamento financeiro, psicológico e físico, né? Vai andar muito, muita pernada, tá bom? Mais psicológico. O psicológico eu acho que vale mais que o dinheiro, né, Plata? Sim, sim. Vale mais que o dinheiro. Psicológico, sim. Pessoal, então, brigadão, um beijo grande, tá? Deixa o seu like se você gostou. Se inscreva, vai ter muitos vídeos legais aqui. Eu vou deixar o Instagram Hugo Guerreiro aqui embaixo para vocês. Vão lá, a gente bate um papo. Espera, tenha paciência, porque tem muita gente chegando no Instagram também, tá bom? Um grande abraço. Acredite nos seus sonhos, não deixe de sonhar. Concorda, Plata? Certo, boa sorte. Um abraço lá para o seu país, seu Brasilzão. Um abraço, Brasil. Ao Nordeste, Pernambuco. Saudade do calor, do sol. Valeu, pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. Portugal na lata. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Então é isso, pessoal. Como eu não poderia deixar de mandar um abraço, um grande abraço, um carinho para vocês aí de Brasil, de Angola, da África, de todo lugar, tá bom? Pessoal do mundo inteiro aí, vamos começar aqui por Cleiton, Douglas e Jane, tá? De Maringá, Paraná. Um grande abraço. Aguinaldo, Joséli Ferreira. Aguinaldo e Joséli Ferreira. Um grande abraço para vocês. Itamara e Anderson. Bia Cordeiro, Edu, Lorena. Um grande abraço. NK Wanda. Ninka Wanda, de Angola. Um grande abraço para todo mundo de Angola. Maciel. Nova Timboteúva. Pará. Um grande abraço para o Pará, Maciel. Maciel. É isso aí, Maciel. Grande abraço. Andréia, Beto e seus filhos. Um grande abraço. Luiz de Santa Luzia, do Paraúna. Um grande abraço. Júlia e Maicon. Um grande abraço. Cleonice e Júlia. E o João, seu esposo. Um grande abraço. Casinha da Gigi, que é o canal da Casinha da Gigi. Grande abraço, Gigi. Amelinha, Martins, Piracicaba, interior de São Paulo. Um grande abraço. Um beijão para vocês, tá bom? Giane e Morandi. Grande abraço. Luciene Benedita. Grande abraço. Emílio M. Emílio M. Grande abraço. Mara de Vila Velha, Espírito Santo. Grande abraço. Fabiano do Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás do Pará também. Grande abraço. Dervani de São Paulo. Grande abraço. Paulistana, Dervani. Casilene de Goiás. Grande abraço. Nina Fernandes de Cabo Frio. Grande abraço. É muita gente para nós mandarmos um abraço aqui, tá bom? É com grande prazer. Canal do Portugal na Lata. Representando vocês aqui. Sofia e Ariane. Grande abraço. Roselaine e José Ildo. Grande abraço também para vocês. Felipe do Fraier. Do Fraier. Grande abraço. William, Rio Grande do Norte. Grande abraço. Wanda Araújo. São José dos Campos. Wanda. Grande abraço, Wanda. André, Tainá e Luiz. Maranhão. Grande abraço. Júnior e Raíssas de Caldas Novas e Goiás. Grande abraço. Simone e Rafael do ABC. Aí do São Paulo ABC. Grande abraço para vocês, tá bom? Gabi e Gessé. Grande abraço, Gessé. Grande abraço, Gabi. Família Bezerra. Grande abraço. Ana Cruz. Grande abraço. Rosângela e Ronaldo. Jacaré Paguá, Rio de Janeiro. Opa, Ronaldo. Rosângela. Grande abraço. Lembrei de vocês. Creonice e Júlia. Santa Catarina. Grande abraço. Também para o João. Tá bom? Grande abraço. Eduardo de Cândido Mota. Grande abraço. Sueli. Eusébio de Recife. Lá da Terra do Plácido. Grande abraço. Odair Miller. Cabreúva. Grande abraço de Cabreúva. Rogério Martins, Rio de Janeiro. Grande abraço, Rogério. Felipe do Flyer. Grande abraço. Rafael da Rocinha, Rio de Janeiro também. Grande abraço para a Rocinha. Todo o pessoal da Rocinha. João Paulo, Marcela e Melissa. Calcaia, Ceará. Grande abraço. Fiquem com Deus. Um grande abraço para vocês aqui do Hugo, do Portugal na Lata. É um prazer imenso falar com vocês. E espero vocês no próximo vídeo. Se vocês gostou, deixe seu like. Espero ter passado um conteúdo legal para vocês, tá bom? Vocês estão aí se planejando, estão se preparando. Estão estudando bastante, vários canais. Quero mandar um abraço para a família Martins, que são nossos amigos aqui de Vila Nova de Gaia. É um canal fantástico. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Barros, que está com o canal crescendo muito. Barros, um grande abraço. Luan, amigo Luan, um grande abraço. Quero mandar um abraço para o Bruno Xavier, que também tem seu canal. Para a Vânia, que tem seu canal. Para o Fernando, que tem seu canal. Nossos amigos Dadinho. Abraço, Dadinho. Abraço para todos vocês, tá bom? Um abração também para o nosso amigo que tem um canal bacana, que eu acompanhava ele do Brasil. Tiago Sniper. Um grande abraço para o Tiago Sniper. É isso aí, pessoal. Vamos para cima, com fé em Deus. Como eu falo, força, foco e fé. Acredite sempre nos seus sonhos, tá bom? Acredite sempre nos seus sonhos. Planeje e que vai dar tudo certo. Até mais. Tchau.